Nunca investiu, mas tem aí no seu bolso pelo menos R$55,00 e não sabe o que fazer com ele? Nesta aula eu vou te ensinar como investir em três ativos para que você comece a colocar em prática a partir de hoje e nunca mais ficar com essa desculpa. Ah, professor, eu não consigo investir, precisa de muito dinheiro. Se esse é o seu caso, fique comigo até o final desta aula que você vai receber o passo a passo para fazer este investimento. Tudo o que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão que está na hora de mais conteúdo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu, aproveite para você se inscrever aqui agora, ative as notificações e o sininho, isso é gratuito, o YouTube te avisa quando eu publicar mais um vídeo e depois você deixa o seu like aí para ver se este vídeo realmente valeu a pena. Está com dúvida? Bora lá para os comentários. R$55,00. Professor, eu tenho R$55,00 no bolso. E aí, o que fazer? Onde investir? Por onde começar? Então, eu vou aqui bem direto ao assunto, sem enrolação nenhuma, te contar como que você vai dividir esses R$55,00 em três ativos super, mega, hiper inteligente para você não perder dinheiro. O primeiro, vamos colocar nessa fatia maior. Eu estou considerando que você está iniciando a sua jornada de investidor, de investidora. Se você já investe, já é um dos meus alunos, clique em compartilhar e manda esse vídeo para alguém que precise, legal? Primeira coisa que nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar um tesouro direto. Nós não vamos colocar um tesouro direto qualquer, nós vamos colocar aqui o tesouro direto pré-2026. Então, você já tem aqui o tesouro pré-fixado 2026. Hoje, no momento que eu estou gravando essa aula para você, o tesouro está precificado a R$34,93. Então, vamos colocar a setinha aqui para cima. Então, essa fatia maior, você vai colocar na renda fixa, no tesouro direto pré-fixado 2026. Quanto que eu falei que ele custa? R$34,00 e alguns centavos. R$93,00. Está aqui, ó. Esta fatia, ela representa 63% da sua carteira de investimentos. Está aqui, olha. Então, você já colocou 63% da sua carteira em renda fixa. Então, está aqui, ó. Renda fixa. Legal. Para você que já está começando, você já tem aqui, olha, um bom percentual. Você ainda poderia até gastar mais um percentual para chegar aqui até uns 75%. Mas, eu quero que você se anime, eu quero que você fique feliz vendo esses seus R$55,00 trabalhar para você todos os meses. Para que isso aconteça, você precisa escolher agora um ativo que vai gerar dividendos para você todos os meses. Legal? Então, nós vamos começar agora essa outra fatia aqui, que vai ser de renda variável. Então, nós vamos colocar aqui agora um fundo imobiliário, um FII, Fundo de Investimento Imobiliário. Se você ainda não sabe o que é FII, Fundo de Investimento Imobiliário, volta uma aula aqui. Se você acompanhou a minha live, a live da terça-feira, gratuita para todas as pessoas, falei sobre Fundo de Investimento Imobiliário. Inclusive, um que nós pegamos lá e o pessoal perguntou, a gente falou, o fundo Max Renda, MXRF. Vou colocar ele aqui em cima, aqui, MXRF11. Então, este fundo de investimento imobiliário, que você pode comprar aí em uma corretora com taxa zero, ele está custando R$10,64. Vai somando aí, hein? Para ver se vai dar os R$55. R$10,64. Este FII, ele vai dar um percentual aí na sua carteira de aproximadamente 20%. Então, ó, 20% agora na sua carteira está com o fundo imobiliário, meio que um coringa ali, tá? E, por último, vamos colocar aqui uma ação, tá? Então, vamos colocar aqui, vamos escolher uma ação para você começar. Olha que legal a sua carteira, como que ela está ficando. Ela tem 63% te protegendo na renda fixa. Ela já está com 20% com o fundo de investimento imobiliário, que é renda variável, mas tem menos volatilidade. E agora vamos pegar uma ação. Vamos pegar uma ação de segurança para você fazer este investimento. E esta ação vai ser a ITSA4. Itaúsa, isso mesmo, tá? Itaúsa, ela está aí hoje, no momento que eu gravei essa aula para você, R$9,30. Então, se você pegar a calculadora sua aí, você vai ver que eu gastei os seus R$55. Está pronto. Seus R$55 está distribuído de uma maneira inteligente, está distribuído, te protegendo, está distribuído, trazendo dividendos em dois momentos para você. E aqui dá 17% para a renda variável com ações. Então, a sua carteira aqui, ela já está, tá? Poderíamos dizer assim que não é nem muito conservadora. Ela já é moderada aí para a dinâmica, né? É uma carteira que você está dividindo entre renda fixa, você está pegando aqui um fundo imobiliário, e aqui você tem uma ação. Pronto. Pegou a sua carteira e começou a fazer esta divisão. Agora, olha que interessante. Este fundo aqui, ele paga um dividend yield, pagou nos últimos 12 meses, 9% de dividend yield. Então, aqui, olha, só para você ter uma ideia, deixa eu colocar aqui, 9% de dividend yield, de dinheiro caindo na sua conta aqui para cada ano. Itaúsa pagou 5,9% de dividend. Vou colocar pequenininho aqui, olha. 5,9% de dividend. O tesouro pré que você está comprando aqui, agora, no momento que você está fazendo este investimento, ele está com uma taxa de rentabilidade de 7,13. Então, olha que legal, 7,13%. E eu fico me perguntando, por que as pessoas pegam esse 50, 100 reais, 200 reais, e jogam lá na caderneta de poupança? Por que as pessoas colocam em CDBs ruins de bancos, etc? Então, está na hora. Se você ainda não investiu, se você ainda está lá saindo do banco, ou talvez você já tenha investido e ainda não tenha começado a diversificar a sua carteira, o que você está esperando? É hora de testar. Eu estou dizendo aqui que você precisa de 55 reais. Claro que você não vai ganhar um milhão com uma única vez colocando os seus 55 reais. Eu não quero te enganar. Essa matemática, ela não existe. Eu não consigo fazer matemática, tá? Eu vou te contar agora quatro coisas, quatro pontos que você precisa fazer. Tudo isso está praticamente gratuito aqui dentro do canal. Você pode buscar aqui, tem outros vídeos. O primeiro deles é que você vai precisar de uma corretora com taxa zero. Para o Tesouro Direto, para o FII, para a ação, você vai precisar de corretora com taxa zero. Você tem o Banco Inter, Clia, Toro e Rico. Essas quatro corretoras podem te ajudar aí, tanto para renda variável, tanto quanto para Tesouro Direto. Então, se você ainda não tem, vai lá e abre a sua conta com a corretora. Legal? Segundo ponto, você tem que começar agora. Eu desconheço uma pessoa que durante um mês, sei lá, 15 dias, uma semana, em determinado período, não consiga poupar 55 reais. Então, se você quer mesmo fazer o dinheiro trabalhar para você, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em ação. Não tem outro jeito. Tem as pessoas que ficam estudando e não entram em ação, e é hora de você entrar em ação. Combinado? Um outro ponto, que você vai ter que estudar. Esta carteira que eu fiz para você aqui, ela não vai funcionar para o resto da vida. As coisas mudam. O Tesouro Direto tem marcação a mercado. Isso aqui pode ser bem maior. Você pode chegar aqui a 10%, 12%, 15% ao ano. Você pode, se você sacar antes, pode ficar negativo. Existem outros títulos. O IPCA. Existe também com juros semestrais. Existe o Tesouro Selic. Eu não falei da reserva de emergência aqui. Você tem vários fundos imobiliários. Você não vai ficar só nesse aqui. Tem uma maneira certa de investir ações. É a mesma coisa. Você compra uma ação do Itaúsa, mas você não vai ficar somente com ela para o resto da sua vida. Então, você precisa estudar. E você vai precisar fazer novos aportes, porque só esses 55 não vai te ajudar. Você vai ter que fazer 55 este mês, mais 55 no mês que vem, mas daqui a algum determinado tempo, vai ter que aumentar. De 60, 70, 100. Eu não sei onde você quer chegar, quanto de dinheiro que você precisa ter para realizar os seus sonhos. Uma coisa que eu quero te dizer é que geralmente não dá para fazer tudo isso que eu te disse sozinho. Então, às vezes, você vai precisar de um professor. E como você pode estudar de uma maneira didática, passo a passo, eu tenho um convite para você. Aqui tem um link do curso Aprenda Tesouro Direto. Então, talvez, este curso Aprenda Tesouro Direto, ele pode ser para você. É onde eu ensino passo a passo para investir no Tesouro Direto e todos os ativos de renda fixa, onde você vai aprender toda esta parte aqui para você fazer. Depois, você dá um outro passo para cá, que é com o curso Ações para Iniciantes. No momento que você está assistindo este vídeo, eu não sei se as matrículas estão abertas, mas o Tesouro Direto, verifique se este curso ele é para você. Das duas, uma. Ou eu te vejo lá dentro do curso Aprenda Tesouro Direto, ou do Ações para Iniciantes, ou eu te vejo na próxima aula, aqui, gratuita. Toda semana, eu tenho, eu paro, crio um vídeo pensando em você, respondendo perguntas aqui do canal para criar um conteúdo gratuito para você. Ou seja, se você participar comigo, ir lá para os comentários, colocar as suas dúvidas, nós vamos ver qual é a dúvida que vai ajudar a maior quantidade possível de pessoas, e vamos trazer ela para cá. Eu já fiz isso várias vezes, e talvez a próxima pode ser a sua pergunta. Um forte abraço do professor e educador financeiro Anderson Gonçalves, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho